Galera, estamos passando aqui rapidinho para avisar que amanhã... Amanhã nós faremos uma live no younow.com.br Casal America Às 7 horas, aí do Brasil, tá aparecendo aí em algum lugar E também o link tá aí na descrição É o primeiro link, de bono E rota a dieta! Mais um resuminho semanal para eles, né, gordinha? Sim Deixa aí já o like, né? Para não perder o costume Aí eu botou embaixo, com positivo assim, ó Positivo e operante Tá aparecendo o que, Bebeli, para eles seguirem? Nossas redes sociais, não é amor? E estão todas lá na descrição, nosso Snapchat, nosso Twitter, nosso Facebook, Instagram Qual que é o prato do dia? Macarrão com molho de vegetais e carimbo Hum, gostoso E saladinha, né? Ai, óbvio É, a saladinha é a famosa desculpa para você dizer que está comendo coisa lights, hein? Não é verdade? É, é verdade É tipo o engano, né? E amor, deixa eu te falar uma coisa? Hum, fala Eu vou ali, dar aquela cagada do dia Por que tem que dar aquela cagada do dia? Tá bom? Não Por que eu não podia falar desse vídeo? Aham Por que, amor? Que feio Tá bom Eu vou ali, amor Dá Soltar aquele totôzinho bonito Isso Puxa Oh boy Falhou Vamos cagar gostoso Olha aqui, ó Amor Te fez isso pro vídeo, Daniel Vamos lá Fazer totô de mondadas? Não Igual nosso amigo Luiz fala Do Avelha Não Não Nossa, amor Eu perdi aqui Olha o cheiro É sério? Vem cá, vem cá Tudo azul Ela está hoje Tudo azul É sério? Não, não é sério É sério É sério Que piada Buesta Tem gente te olhando com ele Macarrãozinho Com carne moída E pela primeira vez Faz tempo, né? Primeira vez, né? É, faz muito tempo Que a Fran não come com a gente Ela vai comer hoje Tá tudo ok? Depois de, tipo, alguns segundos Ela se ligou que ela estava sendo gravada Você gosta de macarrão? Você gosta de macarrão? Eu gosto disso Você gosta de macarrão? Eu não sei Você gosta de carne moída? Você gosta de ketchup? Você gosta de queijo ralado? Fala com as pessoas Ok, é nesse Que já já a gente volta Bom, gente Eu Comi uma vez só, né? Já acabei E alguém aqui está na terceira vez Terceira? Não, quarta, né? Verdade Apenas a segunda vez Quatro vezes Pode confiar, gente Duas Duas vezes Só Daqui a pouco a gente vai fazer Olha lá Tá lá o comentário da mesa A gente vai fazer uma live lá no YouNow E se atrasa Olha por que Atrasa Olha aqui Vocês ficarem bem cientes Que não é a culpa do Dan Olha de quem é a culpa Olha pra câmera Fala com as pessoas Não é minha culpa Não? Não mesmo? Não Então a culpa é das estrelas Sim Entendi Entendi Se você não segue Segue a gente lá Pra não perder as próximas lives Porque a gente está fazendo assim, ó Vamos fazer agora Pum E fez Já era Né, gordinha? Não É sim Não Né, Barclay? Não é verdade, Barclay? Não Acabamos de fazer uma live Queremos agradecer todos, né, Baby? Sim Todos que participaram Mas infelizmente Todos menos um, né? É, infelizmente Tem pessoas que são babacas Né, e acabaram No finalzinho Foi bem no final mesmo A gente já estava pra sair O resto da live foi super divertida Super Super maravilhosa Então as próximas lives Quando a gente for dividir Eu vou pedir pra Abby Olhar pro lado Eu vou ver se a pessoa Não está fazendo cagada Porque isso mexe com ela Ela não gosta dessas coisas, entendeu? Ela acha rude É muito simples Se vocês quiserem me mostrar alguma coisa Quando eu dividimos a tela Me mostram churros Me mostram brigadeiro Me mostram pastel E aí a pessoa Veio com nudez, entendeu? E aí não é legal A Abby ficou bem triste Saiu chorando E a gente pede desculpa Por eu ter saído E a Abby ter saído daquele jeito Sim, eu não Com certeza Eu não queria Acabar com a live Desse jeito E ia dar tchau Que nem a gente faz Uma dança Dando tchau E agradecendo E mandar um beijo Para todos Mas infelizmente não deu A Abby já está melhor Pra quem ficou preocupado Então ele Ele imitamente Fechou a live Ele despediu vocês Pra quem não estava assistindo Vocês sabem E ele veio pra cá No quarto E começou a conversar Comigo E me ajudou Estamos aqui no Hardys Hardys, ó E aqui Você pede nessas maquininhas E você ganha 10% de desconto Além do que Você vai pagar barato, né? Sim Então a gente já pediu E vamos Mostrar Mostrar O que vamos comer E depois a gente vai Para o mercadinho Olha aí, galera Galera, ó Vem bastante batata frita E eu pedi um aqui Que é novo, né? Que vem com aquele queijinho Qual o nome do queijo? Azul Ah, o blue cheese Queijo que parece verde Azul e branco Exato Isso tudo aqui deu Cada um pediu um lanche, né? Com batata e tudo mais Alguns pediram refrigerante Outros não O total foi R$22,76 Foi R$24,00 Sem café Então depois lá do Hardys, né? Estamos aqui fazendo algumas compras E daqui a pouco Eu Para casa, né, Gurdinha? O que é isso? Café Com chocolate Quanto? R$4,29 Aham Não é tão caro assim É 1.4 litros 1.4 litros Café com chocolate Gelado Eu não entendi Aquele café mocha Sabe, galera? Tem um gostinho de chocolate E chegando em casa Vou Editar o vídeo para vocês Que já saiu, provavelmente E é isso E eu vou tomar Um cafezinho aqui Vai Essa vai mesmo, viu? Tchau, Gurdinha Tchau Corre Corre Oi, galera Tudo bom? Hoje é mais um dia Super lindo Como Estou cagando Ouviu isso? Fala de novo Fazendo totó gostoso Pois é, gente O Daniel está No banheiro Fazendo totó Eu acabei Felícia Chato Que fedor, gente Tá osso, viu? Eu acabei de fazer O almoço Olha o que eu fiz Uma nova receita Macarrão Mas esse tipo aqui Que tem queijo No meu Com carne moída E molho De tomate E salada Como sempre Para fingir Que estamos comendo Light Eu estou aqui Tome banho Molhado Banho molhado Banho molhado? Eu acho que é Um banho seco É O meu é Bem molhado Bem molhado Nossa, que estranho E a Avita A Avita está lendo aqui Alguns comentários Estou respondendo Alguns comentários E já fico agradecida Que tem muita gente Preocupada com o que aconteceu Na live Sim, eu já respondi Um comentário sobre isso Muito obrigada, gente Pelo seu apoio E pela sua preocupação Ela já está melhor Estou E não vai desistir Não Nunca Nunca E avante Não 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 deu certo Não Não deu E nós vamos comer Macaroni Macaroni Eu casei como O meu amor está lendo Amor 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 Não Meando um pouquinho Né, gordinho Só um pouquinho mesmo Para não Olha os nossos amigos Aqui Ê, bunda gorda Tem muito ganso aqui Galera Para quem não sabe E é dentro Do nosso condomínio Isso aqui Isso aqui Estava cheio de gelo Aquele dia Vai lá com seus amigos Tchau Oi Tchau Não Não, porque quem faz cocô Tem que estar junto Né Não Olha quem fala Olha quem fala Enquanto eu fiz o almoço Quem estava no banheiro Fazendo totuzinho gostoso Enquanto eu estou editando O que você está fazendo? Comendo ou dormindo E? Eu não faço cocô Cocô Não é papel de mocinha bonitinha Ah, você faz o que então? Eu peido Rosas E chocolate Olha aí Viveram todos voando assim juntos Ah Você só peida Não faz totô Meus peiros São especiais Eles tem cheiro De flores Ou de chocolate Não são fedidos Nunca são fedidos Eu vi ontem à noite Como assim? Como assim? O que você está dizendo? Pelo amor de Deus O que você está tentando falar para a galera Para com isso Isso é feio O nome é ali Os apartamentos são tudo assim aqui São quantos por casinha assim? São o que? Seis? Não faço a menor ideia Acho que são seis Não Em cada andar são quatro É Então são doze Doze por apartamento Doze por Doze apartamentos por E os apartamentos já digo já Já digo já para eles Que os apartamentos não são pequenos Depende Tem um apartamento Os grandes aqui Tem um apartamento Os grandes Vai, fala Tem um apartamento Os médios Tem um apartamento Os pequenos Ali para cima Está vendo? Tem mais Lá do outro lado Lá Tem ali Esse lugar aqui Onde está o meu dedo Clubhouse E lá depois do clubhouse Para a esquerda do clubhouse Tem mais lá para cima Lá em cima atrás das árvores Tem mais casas É gigante, cara É gigante Tem muita gente Quantas pessoas devem morar aqui Mais ou menos? Não faço a menor ideia Uma que? Uma cinco mil? Cinco mil? Eu acho que tem Baby, não Com certeza que não Está voltando para cá Já andando um pouquinho Está bem frio Minha mão Fala para eles O que eu fiz agora Olha galera Eu falei que ela parece Com a Dory Né? Mas ela tem uma mistura Assim De Dory E eu olhando agora ali Quase que ela enfiou os olhos Num galho Isso que ela usa Lente de contato Ela é uma mistura De Dory Com Mr. Magoo Vocês sabem Que é o Mr. Magoo? Minha mão está congelando Segurando aqui o celular Para vocês, cara Congelando Meu rosto Cinco graus Cinco graus Galera A gente saiu um pouco Só para, né? Você tem barba Para esquentar silva Ah, tá Até parece que esquenta Não, mas é sério, baby Para um pouquinho Cinco graus E eu estou de chinelo Sou forte pra caramba Oh, forte Bom, galera Esse foi um pequeno resuminho Da nossa semana Que compartilha Se inscreve Se você chegou agora E o que que tem Na descrição, baby Os links Das nossas redes sociais Sigam lá Que é interessante Que a gente posta Algumas fotos Algumas coisitas Demorou? Tamo junto Mr. Ado Congelando Tchau Tchau